Louvado seja o Senhor bom Jesus. Para sempre seja louvado. Caro Padre Rubens, queridos irmãos e irmãs, queridos Romeiros, temos Romeiro de Pernambuco hoje, levante a mão por favor. Temos Romeiro de Santa Catarina, de Joinville, de Campo Alegre, do Paraná, Sengis, e do Estado de São Paulo. São Paulo, capital, Votorantim, Sorocaba, São Miguel Arcanjo, Arujá, Itacoacoicetuba, Barueri, Ribeirão Pires, Sejam bem-vindos, uma salva de palmas a todos. Acolhemos o povo iguapense e acolhemos a você, meu irmão e minha irmã, que reza conosco através dos meios de comunicação, da Rede Vida, da Rede Diocesana de Comunicação e da TV Ultra Farma. A nossa vida não é por acaso. Todos nós temos uma missão. Além dos afazeres diários que todo mundo tem, é preciso descobrir a nossa missão. Cada um ganha sentido para a sua vida se conseguir encontrar. Qual é a missão? Deus não nos criou por acaso. Deus nos criou com um sentido. E esse sentido é a missão que nós recebemos. A missão, hoje nós olhamos a palavra de Deus falando sobre esta missão. Na primeira leitura aparece Amós. Amós, ele era um vaqueiro, cuidava de sicômoro e, diante do chamado de Deus, ele vai profetizar. Vai diante de Amazias e lá ele profetiza que estava acontecendo coisa errada no templo. Jerusalém estava vivendo de maneira errada. E aí Amazias vai dizer, vai profetizar em outro canto. Ele fala, não, Deus me chamou para cá. Eu não sou filho de profeta, não sou profeta, mas compreendi o chamado de Deus para a minha vida. Assim também nós, em todas as fases da vida, em toda a nossa caminhada humana, é preciso que a gente vá descobrindo a nossa missão. E a nossa missão primeira, diz a segunda leitura de hoje, é a santidade. A santidade de vida. Ser santo não é só não fazer o mal. Ser santo é fazer o bem. Nós nascemos para isso. Nascemos para amar. Nascemos para servir. Nascemos para fazer o bem. Para construir o mundo melhor. E esta é a missão de todos nós. Ajudarmos que o mundo seja melhor. Por isso precisamos de certa motivação. Em contato com a palavra de Deus. Em contato com a realidade que nós vivemos no mundo. É preciso que a gente, como cristãos, tornemos um mundo melhor. Um mundo mais justo. Um mundo mais fraterno. A começar por nós mesmos. A começar por nossas famílias. E este mundo precisa se expandir. Este bem que nós fazemos precisa se expandir. Por todos os lados. Por todos os cantos. Assim, nós vamos construindo o mundo mais fraterno. E esta é a missão de todos nós. Vamos imaginar. Nós que somos católicos. Nós que somos cristãos. Se a gente vivesse bem a nossa fé. Se a gente vivesse bem o nosso cristianismo. Como o mundo seria mais bonito. Como o mundo seria melhor. O que encontramos, às vezes, são divisões. Em nosso país, a corrupção. Pessoas que vão agredindo outras pessoas. No mundo todo. E aí nós perdemos o ideal cristão. O ideal de vida e de fé. No evangelho, Jesus envia os doze. Doze discípulos que se tornaram doze apóstolos. E aqui vale a pena lembrar este equilíbrio entre ser discípulo e ser apóstolo. Somos discípulos quando escutamos, quando oramos, quando estamos atentos àquilo que Deus quer. E somos apóstolos quando levamos o evangelho em toda parte. Com o nosso jeito de ser, com o nosso jeito de falar. E Jesus envia os doze para quê? Para expulsar os espíritos maus. Isto é, os doze são enviados para acabar com o mal. Destruir o mal e apresentar uma boa nova. A boa nova do evangelho de nosso Senhor. Hoje Jesus continua novamente nos enviando. E a maneira com que ele quer é que nós façamos de maneira livre. Ele vai dizer, não leve nada. Leve em pouca coisa. E o Papa Francisco esses dias falando esse mesmo evangelho, mas de Mateus. O Papa dizia assim, é preciso ser livre, leve e livre. É isso que o Senhor quer para o seu discípulo. Leve para não levar muitas coisas. Livre para anunciar a palavra de Deus. E aí os discípulos vão, curam os doentes, expulsam os demônios. Isto é, vão acabando com o mal. Vão recuperando a vida das pessoas. Nessa semana eu convido a você, meu irmão e minha irmã, para que esteja atento a isso. Qual o bem que eu faço? E faça uma análise da sua vida. Eu faço mais o bem ou faço mais o mal? Eu sou mais promotor da alegria da vida das pessoas? Ou às vezes eu atrapalho a vida das pessoas? E preciso me converter? Os discípulos vão também com essa missão. Converter as pessoas. Que o Senhor nos ajude, nesta semana, a sermos mais fiéis ao seu Evangelho. Evangelho é boa notícia. Evangelho é alegria. Evangelho é levar a graça de Deus a todas as pessoas. Esta é a nossa missão da semana. Mas é também a nossa missão para a vida inteira. Amém. Um abraço. A gente tem aqui noınınco... A gente tem em um pedaço.